Aceitou as bananinhas? Eita filho, olha ali a louca da banana, filho! Onde é que tem ela? Meu filho, aquela mulher ficou louca porque ela tinha um sítio de banana Aí destruíram o sítio dela, entendeu? Aí ela fica louca aí dando banana a todo mundo Quando a gente passar por lá, você vai ter que comer uma banana dela Eu não sou macaco, ela tá comendo banana Pode comer você Ah, agora pronto Tu não vai comigo não, menino? Pode não, vai pra casa Eita menino mole, você fica aqui puxa, meu Deus Depois eu vou comer uma banana É o jeito Aceita uma bananinha, aceita uma bananinha Ei moça, você quer uma bananinha? Quero sim, moça Minhas bananas é bem docinha, moça, prova Vou provar agora Hum, é docinha mesmo, obrigada, viu? De nada Tchau Tchau E cadê o filho dela? Eu não acredito não que ele não quis comer minhas bananas Ah, mas agora ele me paga Ah, agora ele vai morrer Morre, menino Ai, meu Deus, o que é isso? Ai Oh Ah Eugh!